Hoje, por onde ele passa, recolhe frutos que nos donçam grandes riquezas. E, senhores doados, pulos do presente, convido vós, senhores, a caminhar conosco nessa viagem pelo solo destino. Pois, como diz o meu tema, se deixam, deixam, e com vocês, e para vocês, a quadrilha de unida. Força na mão! Atenção, senhor marcador! Atenção, quadrilha! A partir de agora, contando o tempo! Atenção, quadrilha de unida! Atenção, quadrilha de unida! Onde tudo acontecerá, um brincho dos olhos! Entra o meu fulmão! A vontade de ir, sim, não é nada A roda do reino da Lina Júnior! A roda do reino da Lina Júnior! A roda do reino da Lina Júnior! Quando o sol se esconde a porta-serra Chega no ar e eu começo a pensar Quando o sol se esconde a porta-serra Chega no ar e eu começo a pensar A vontade de ir, sim, não é nada A vontade de ir, sim, não é nada A vontade de ir, sim, não é nada Onde? Aford Verde 13 margem O braço da menina junina, o braço do amor, o destino vinda com o coração. Legrados, apresenta a voz de Deus, a dança de paz, com o divino da menina junina. O sangue bate, salve em grande, tem rumo, a sangue como missão. O sangue bá, salve na caneta, tem rumo, a sangue como missão. Cachorri, vim, a sangue como missão. Vão cansar, vive, sofrer, vim, a sangue como missão. Amém, amém. 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 Com muito charme e elegância, o pássaro da minha jovenha, o palhado da minha jovenha, o palhado da minha jovenha, o chave da minha jovenha, o chave da minha jovenha e a força dos meus carvalhanos. Com muito charme e elegância, o palhado da minha jovenha, 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 o palhado da Abertura Música Música Vem aqui, desagrado, a gente põe a gente põe a gente põe a gente põe a gente. Olá! Fala, Mãe Genena! Mãe do voo! Mãe do voo! Mãe do voo! Mãe do voo! Olha a chuva Amit 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 Olha o sol Olha a voz Boa O que eu queria ouvir? 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 O que eu queria ouvir?